Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Phineas Gates era o nome de um homem que mudou completamente os pensamentos humanos sobre neurociência e psicologia. Quando tinha 25 anos de idade, Gates conquistou fama no ramo neurológico da maneira mais incomum e infeliz possível. Após sofrer um terrível acidente, ele criou as primeiras evidências científicas de que uma lesão no lobo frontal pode alterar a personalidade, as emoções e a interação social de um indivíduo, além dele ter ajudado a compreender melhor o cérebro humano. Sabe qual é a pior parte dessa história? Bom, sabemos muito pouco sobre a vida do homem que, mesmo de forma involuntária, teve uma imensa contribuição para a ciência. Mas tentarei contar o pouco que se sabe sobre a história de Phineas Gates. No dia 13 de setembro de 1848, em uma tarde quente, Gates estava trabalhando em uma ferrovia nos arredores da cidade de Cavendash, em Vermont. Nascido em 1823, na época, Gates tinha apenas 25 anos de idade e era um jovem forte, trabalhador e virtuoso. O jovem trabalhava no assentamento de trilhos e tinha uma função bem simples, porém necessária. Ele era responsável por retirar as pedras do caminho, eliminando rochas que possivelmente atrapalhariam a passagem dos trilhos. Algumas dessas pedras ele conseguia remover com facilidade. Porém, as maiores e mais pesadas precisavam ser removidas com uma técnica simples e que aparentemente não oferecia perigo. Gates costumava fazer um buraco na rocha e depois colocava pólvora dentro do buraco. Tapava o buraco com uma camada de areia, socava tudo com um cabo de ferro, uma ferramenta que ele tinha mandado fazer, com um famoso ferreiro, acendia o rastrilho e pronto. Era só esperar uma pequena explosão e fazer subir uma nuvem de fumaça e pedrinhas. Ele já tinha feito isso inúmeras vezes e estava acostumado a criar pequenas explosões para destruir as pedras. Só que nesse dia, um mínimo descuido causou grandes transtornos à vida de Phineas Gates. Na tarde daquele dia, 13 de setembro, por volta das quatro e meia da tarde, quando a mente de quem trabalhou o dia inteiro debaixo do sol começa a ficar lenta, Gates cometeu um pequeno erro ao não cobrir o buraco com areia. Com o descuido, quando ele socou o buraco com a barra de ferro, a ferramenta criou uma faísca na mesma hora em que ele socou o ferro diretamente na pólvora. Por causa de um simples descuido, bum! Gates foi vítima das explosões que ele mesmo criava na construção da ferrovia. A explosão, apesar de pequena, foi forte o suficiente para fazer o ferro entrar em uma parte do seu rosto, pouco abaixo do seu olho esquerdo e sair pela parte de cima. Isso mesmo que você escutou. A barra de ferro atravessou o crânio de Gates e foi parar na parte de cima de sua cabeça. Na mesma hora, Gates foi lançado para o chão, onde ficou-se contorcendo. Ele teve várias convulsões e, vendo aquela cena forte, um homem se contorcendo com o ferro atravessado em sua cabeça, era certo que era questão de tempo até Gates morrer. No entanto, como você deve imaginar, não foi isso que aconteceu. Apesar das convulsões, minutos depois de ter sido atingido, Gates se levantou, bateu a poeira de sua roupa e começou a conversar normalmente com seus amigos. Pela gravidade do ferimento e perda da massa encefálica, parecia impossível que Gates estivesse de pé. Seus amigos ficaram perplexos com o fato de que, mesmo com uma barra de ferro de mais de um metro atravessando sua cabeça, ele estava de pé conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Surpreendentemente, Gates caminhou até seu carro de boi, um meio de transporte muito comum na época, subiu e foi em direção ao dormitório onde estava hospedado. Cerca de meia hora depois do acidente, o médico foi chamado. Eduard Ringanson William, que era médico e também executivo ferroviário, demorou a acreditar na história que tentavam contar para ele. Ele nunca tinha visto antes uma pessoa sobreviver a um golpe praticamente fatal. Ele só realmente acreditou na história quando encontrou Gates sentado em uma cadeira, falando com as pessoas ao seu redor, enquanto seu cérebro estava visivelmente pulsando através da ferida aberta em sua cabeça. Ao ser examinado por Williams, Gates se levantou muito rapidamente e vomitou. O movimento fez cair mais da massa encefálica para fora da ferida. Quando Williams viu o ferimento de Gates, ele descobriu que não precisava mais ser convencido de que a história era real. Imediatamente, ele e um assistente começaram a trabalhar, removendo fragmentos de ossos e limpando o ferimento antes de fazer um curativo. O ferimento por onde o ferro entrou na bochecha de Gates também foi fechado e toda a sua cabeça foi envolta em bandagens. Ao final da consulta, Gates havia perdido quase 170 gramas de sua massa encefálica. Phineas Gates foi finalmente liberado dos cuidados do médico após 10 semanas de recuperação. Um tempo moderadamente curto em comparação com outras lesões semelhantes. Durante o tempo em que esteve em observação, Gates perdeu o olho esquerdo devido a um inchaço. Passou alguns dias em estado de coma e teve que remover os fungos que começaram a surgir na ferida da sua cabeça. Apesar de todos esses transtornos, tanto Eduardo Williams quanto os outros médicos que participaram do caso ficaram chocados com o quão bem ele estava, dado o que havia acontecido. Após receber a alta, Gates foi passar um tempo com seus pais. A família de Gates relatou que ele estava melhorando tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele tinha até conseguido trabalhar na fazenda do seu pai usando os cavalos para arar uma parte da terra. Os exames feitos no hospital revelaram que ele não sentia dor de cabeça, apesar do fato de que os ferimentos pulsantes de seu cérebro eram visíveis através da pele fina que cobria o ferimento da sua cabeça. E embora Gates fosse fisicamente capaz de voltar a trabalhar na ferrovia, o fato dele ter se tornado um fenômeno na comunidade científica o impediu. Os médicos o levavam para seminários e aulas, exibindo-o aos colegas e alunos como um milagre da medicina moderna. Ele também passou um curto período de tempo como experimento vivo em um circo de horrores de Nova York. Ele viajava e fazia partes dos shows, assim como o caso das irmãs Sutherland, caso que eu contei recentemente aqui no canal. Ele também trabalhou como motorista de ônibus durante os anos após seu acidente. Porém, sua família relatou muitas mudanças na personalidade de Gates. Ele não era um homem, digamos assim, confiável. Ele xingava muito e costumava fazer comentários inadequados. Os médicos os descreveram como claramente desinibido, termo usado para se referir às pessoas que sofreram danos nos lobos frontais. Posteriormente, Gates começou a ter ataques epiléticos. Phineas Gates morreu cerca de 12 anos depois do acidente. Após quatro anos, os mesmos médicos que tinham estudado o caso de Gates pediram autorização para a família para exumar o corpo e preservar o crânio. Após diversas análises, concluíram que o acidente, embora não tenha causado tantos danos físicos, resultou em um grande trauma mental. A equipe de médicos entrevistou amigos e familiares de Gates e percebeu que a única mudança real que ocorrera havia sido em sua personalidade. Como eu disse, antes do acidente, ele era reservado, trabalhador e um homem bem equilibrado. Depois, eles notaram que ele havia se tornado uma pessoa desagradável, completamente diferente do Gates de antes do acidente. Porém, algumas características de Gates continuaram intactas, o que levou os médicos à descoberta de que certas partes do cérebro eram responsáveis por diferentes aspectos da vida de uma pessoa. Eles perceberam que o lobo frontal esquerdo do cérebro de Gates foi o único afetado pelo trauma. Portanto, essa era a área responsável pelo controle da personalidade e dos impulsos. O estudo do crânio de Gates também levou a outra descoberta. O nosso cérebro pode se curar. Embora tivesse ocorrido uma mudança de personalidade, com o tempo, Gates parecia estar voltando ao que era antes. Embora, posteriormente, cientistas tenham atribuído o comportamento à adaptação social. O caso de Phineas Gates se tornou o maior exemplo de que mudanças de personalidade acontecem devido a danos no lobo frontal. Psiquiatras, psicólogos e neurocientistas atribuem muito do que se sabe hoje sobre a função cerebral à lesão de Gates e ao estudo do seu crânio. Mesmo tanto tempo depois, o caso ainda gera debates sobre danos cerebrais e funcionalidade. Bom, eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau! Tchau! Obrigado.